Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, a gente vai aqui com uma Long Sword especial aí, né? A gente vai com a Starlight Gate com 396 de ataque e enfiação verde bem pequena ali, né? A gente vai aqui também com o set do Kutiku, né? Continuamos aí com o set do Kutiku com ataque, fire attack e perception, né? Pra ajudar a capturar, que provavelmente eu não vou capturar novamente. Vou pegar aqui uma quest que a gente já fez, né galera? Mas é uma quest bem tranquila. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai caçar aí um Gendrome e um Conga Lala. Um Conga Lala e um Gendrome. Depende aí de quem a gente encarar primeiro, né? Vamos comer um pouco aqui. Então galera, eu tô fazendo essa quest novamente, né? Porque eu gravei uma vez e não saiu legal aí. Saiu com umas travadas o vídeo, não ia ficar legal. Resolvi regravar aí. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui pra vocês os Pálicos, né? Eu fiz uma armadura pro segundo Pálico ali, né? Também alterei ele agora. Não é mais o Kálico, né? Que eu tava utilizando antes. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, olha lá. Ele tá ali comendo ali com óculos escuros e... Umas luvinhas ali que são luvinhas do Gagwa, né? Eu fiz ali só pra ele não ficar sem roupa nenhuma, né? Coloquei a marretinha ali nele, né? A marretinha também é de quest de evento. E essa arma que eu tô também é de quest de evento, galera. Essa Long Sword, né? O Cheiro do Medo, o nome da Quest. The Smell of Fear. Eu não sei medo do quê, né? A gente só tem aí um Gendrome e um Congalala. Acho que não tem muito o que ter medo, não, né? Só teríamos medo deles aí, galera. Se a gente tivesse aí com o set inicial, né? Que a gente ganha bem no comecinho do jogo. Aí eles iam dar um dano até considerável, né? Porém, a gente já tá aí com o set do Kutiku. Esse set aí que dá pra levar longe aí no low rank, né? Como vocês podem ver. Então, vamos lá. Bom, galera. Eu sei que o Gendrome, ele vem pra essa área aqui. Eu acho que ele vem ali debaixo. Vamos esperar um pouquinho aqui, enquanto eu uso o Ration aqui. Né? Eu já fiz essa Quest uma vez. Olha lá. Realmente, lá tá vindo ele. Vamos ver se eu consigo acertar a mira aqui, galera. Oh, oh. Ah, não. Esperei demais. Esperei demais. O Gendrome também é um monstro bem pequeno, né? Vamos tentar de novo. Ah, não. Ele saiu do lugar agora. Tô sendo trollado aí, galera. Agora vai, hein? Agora vai. Eu sou insistente. Aí, ó. Conseguimos. Sempre bom aproveitar quando o monstro tá próximo, assim, de um... De um lugarzinho que dá pra montar, né, galera? Dá pra pular ali, né? Então, o problema ali é que o Gendrome é muito pequeno. Então, é meio difícil ali você acertar o alvo, né? Opa, errei o primeiro, mas aí o segundo golpe ele vai pra frente, né? O Hunter vai pra frente. Beleza. Vamos ver se eu consigo encher aqui, galera. Aí, enchi a barra e já perdi a fiação, ó. Pra vocês verem como é que é pouca fiação perde, né? Mas com essa arma, se eu passe ela, ele ia ficar muito forte. Aí, pegou mais uma, mas dessa vez não montamos. Não tem problema não. Vamos continuar aqui. Vou tentar de novo. Ah, olha lá. Tô falando, o bicho é muito pequeno. Ele é fininho ali, né? Opa, pera aí. Não. Ah, esse que... Nossa, sério. Eu pensei que não ia pegar. Bom, beleza. Calma. Vamos de novo. Ah, não. Desisto, galera. Vamos finalizar ele logo. Ah, já tá saindo fora. Olha lá, já tá mancando já, né? Pra vocês verem como o monstro é fraco, galera. É o Gindrome, né? O Gindrome é bem fraco. Saiu ali fazendo um barulho bem estranho, né? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos finalizar esse Gindrome aí, que a gente ainda tem o... Conga lá, lá pra caçar, né? Opa. Aí, ó. É um jogo especial aqui da Long Sword. Se você der um esquiva ou se você der esse golpe pro lado, assim, ó. Opa, já foi? Era uma vez. Terminamos aí a subquest, né? Que provavelmente era matar o Gindrome ou quebrar a cara dele, não sei. Ah, vocês estão vendo ali, ó. Os filinos já fazendo um skill combinado, né? Opa. Olha quem tá ali no fundo, galera. Ah, tava passando por aqui, ó lá. Onde é que ele vai? Olha, ele ia mudar de mapa. Ele parou ali porque viu a gente. Vou aproveitar pra afiar a lâmina. E eu ganhei um Might Peel do tiozinho, né? Onde você vai? Você vai fugir mesmo? Vamos usar aqui um Might Seed, galera. Deixa eu ver com quanto de ataque eu tô. 518, ó. Vamos usar um Might Peel agora, só pra vocês terem uma noção de quanto que aumenta. Olha, de 1518 vai pra 570, galera. O Might Peel é um item ali bem raro, né? Na verdade, você tem que fazer altas combinações. Eu não lembro exatamente qual que é a combinação pra fazer um Might Peel. Mas é um item aí que dá muito ataque, né? Opa. Vamos ver se eu consigo montar nele aqui. Ah, não montamos, mas derrubamos. Vamos lá, vamos pra cima dele. Tem uma travadinha aqui agora, mas vamos ver se eu consigo e para, né? Essa é a desvantagem, galera, de gravar sem placa de captura, né? Vamos ver aqui. Eu tô rebatendo, porque na verdade eu não tava com essa afiação vermelha, né? Vamos sair fora aqui. Vamos continuar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele tá com cogumelo roxo no rabo, galera. Eu tinha esquecido de falar isso da primeira vez que a gente enfrentou com a Galala. Nossa, que porrada que eu levei. De acordo com a cor do que o cogumelo que ele come... Peraí, vamos montar aqui. De acordo com a cor, galera, ele vai soltar aí agora golpes de veneno, né? Ele comeu um roxo, né? Um cogumelo roxo. Ele vai soltar golpes de veneno. Se ele comeu um amarelo, ele solta golpes de paralisar. E tem mais outros também. Se eu não me engano, tem o vermelho que ele solta de... Putz, esqueci o nome agora. É Blight? Não é Blight. É tipo um explosivo, galera. Que era o Slime na terceira geração. Agora eles alteraram o nome aqui, né? Mas... Toma cuidado aqui. Lembrando que ele tá com o cogumelo roxo. Opa. Não dá pra bater nessa barriga. Vamos pro lado aqui. Fica quieto, congalada. Não, não. Nossa, acertou. Ainda acertou um tapa. Olha lá, ó. Como eu falei pra vocês, ele tá com o roxo. Vamos afiar a lâmina aqui. Ai, caramba. Esqueci que escolhi errado aqui. Aqui. Tô apertando ali pra usar o bug net. Pensando que eu tava usando o whetstone. Vem, congalada. Vem. É, quer atacar merda ali, ó. Ele não tá afim de vir, não. Deixa eu pegar esse shine aqui, enquanto ele tá de olho nos feline. Blue Mushroom, só. Ah, lá vai ele e o seu poison lá, ó. Tá, errei. Opa. Não, nada disso. Vamos aproveitar pra bater aqui atrás, ó. Porque aqui fica macio. Beleza. Não. Sai fora. Lá vai ele, ó. Vou mostrar o nosso spirit combo aqui. Ver se eu consigo encher a barrinha pra vermelho. Enchi e tomei uma peidada ali na cara, né. Vai ter que ficar um tempinho aí tomando cuidado que eu não posso usar a poção. Não posso usar nenhum item consumível. Ah, nossa. Ele correu muito rápido agora. Ih, vou bater. Ele tá... Quando ele fica cheirando assim, ele que tá tentando fugir, galera. Vamos ver se eu consigo impedir. Não, não. Ah, droga. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Não, não consegui impedir. Esqueci de marcar ele também, mas não tem problema, não. Então, ele provavelmente foi aqui pro mapa do lado. Vou usar um desodorante aqui pra tirar esse efeito de fedor, né. Vamos lá, galera. Aí está ele. Vamos ver se eu marco ele. Quem sabe ele tá aqui bem na cara dele. Nossa senhora. Peraí, peraí. Tinha esquecido de afiar a minha lâmina. Vamos afiar logo. Estou desperdiçando ali a barrinha vermelha. Não, não. Nossa, pulou por cima. Barrinha de ataque ali, ó. Pronto. Recuperei, né. Vamos lá. Tem que manter a pressão, senão a barrinha esvazia. Não, não. Nossa, agora ele me enganou. Fui dar espadada, ele logo esquivou ali. Acabou com a minha raça. Olha, ele tá perto da beirada. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Vamos dar uma, duas... Agora pula. É, não adiantou muito. Porém, derrubei, né. A gente pediu ele de gritar, então já é válido, já, galera. Beleza. Vamos continuar batendo aqui. Então, volta aqui. Volta aqui. Ele tá comendo um cogumelo ali. Que cogumelo é esse? Eu não vi a cor do cogumelo, galera. Tá, não soltou nenhum golpe ainda aqui. Utilize o... Eita, nós. Era aquele cogumelo vermelho que eu comentei com vocês, galera. Eu vi saindo bapho vermelho ali da boca dele. Eu ia tomar ali o... O slime da terceira geração, né. Que eu não tô lembrando o nome aqui na quarta geração. Eu ia tomar slime ali se ele acerta aquela baforada em mim, né. E o slime é um dos elementos, dos statuses, né. Um dos statuses mais poderosos que tem aí no Monster Hunter 4 Ultimate. É aquele status, galera. Que você vai... E... O seu Hunter... O Hunter, no caso, quando a gente utiliza nos monstros, ele bate assim, sai aquela gosminha amarela, vai ficando laranja, vai ficando vermelha e explode, né. Quando isso aí gruda no Hunter, ela fica vermelha e se soltarem um golpe de fogo ali, alguma coisa, explode na hora, né. Ai, que barata a arma do Blanca, galera. É um peixe. Ele desce e descenta o peixe ali na cabeça dos monstros. Tá aí, galera. Finalizamos essa quest bem tranquila, né. O Congalala deu um pouquinho mais de dificuldade, até porque ele tem mais vida, né. Do que o Gendrome. Mas, no geral, é uma quest bem fácil aí de passar, né. Eu não tenho muita dificuldade, não. Aí deu até uma quantidade bacana de itens ali, né. Porque eu peguei Lucky Cat. Os finliners pegaram algumas coisas também. Hum. O meu que era agora o pod level. Bom, essa quest que a gente fez, galera, ela foi um pedido, na verdade, do gatinho covarde que tem ali na... Na Shekosandes, né. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Foi ele que pediu a quest. Quando a gente finaliza, ele agradece a gente pela quest, né. Mas, como eu já tinha terminado antes, ele não vai agradecer por essa quest. É esse gatinho aqui, ó. Com a cabeça pra baixo. Ahn... Por que o que? Você é tão medonho. Ele sobe nas paredes. Ele cai do nada. Nossa. Nossa, ele é muito medroso, galera, esse gatinho. Ele tem uns medos aí. E ele acaba pedindo pra gente ajudar, né. Pra gente caçar os monstros pra ele. Bom, ficando por aqui, galera. Com essa quest, né. Já é o suficiente. Nos vemos aí no próximo episódio. Vamos ver qual monstro que a gente vai caçar aí na vila, né. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Falou! Fui!